Uh, nossa, cê é louco, velho. Eles nunca botam fé, mano. Nossa, W é muito forte, não tem como. Para para onde ele fica, mano. O que é que ficou, mano? O que é? Isso é tudo que você tem? Eu não sei. Nossa, leituras. O que? Gamey. Ah. 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 Não, não, não Ai, que incrível, cara, vai se ter. Eu tenho que dar hatch pro irmão, velho. Não pode pegar. Obrigado. Obrigado. Yes. Hahahaha. 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 Uh. Hahahaha. Eu me desespero mais de você. Não. Você me desespera. Isso é o melhor que você tem? Uh, que predício monstro. Cadê o Borne? Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cara, não é possível. Não é possível. Isso é tudo que você tem? Não. Ha, ha, ha. Do que você gosta de... Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha. E aí Playtime is over E aí 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 Nós Ó 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 Meu Deus, é um assassinato da palha, velho. Amigo. O que é a Laurizinha correndo, olhando pra frente, velho. Que desfagam. Só teria varado 20 vezes. Ah, tu vai querer tankar. Vai querer tankar. Tempo tankar. Tá na palha. Tá na palha. Achou. Ah! Eu já tinha ido, velho. Percebi que eu caio muito em RPD, né? Não sei o que acontece, velho. Ah, deve ser porque tem um Leon aqui, mas... Leon atrai esse mapa. Nossa senhora! Que dificuldade de passar pela porta. Nossa, esse branche aqui é muito bom. Obrigado, beleza. Tem um azar pra penhaz nesse mapa, velho. Quando eu pego esses penhaz assim, eu fico feliz. Hum, quase gostei. Hum, quase gostei. Eu vou pegar essa escada, velho. Mas ele tem Compound 21. A Compound? Não. Nossa! Eu vi a aura dela indo embora e ela voltou e dropou, velho. Mikaelis Gaming. Nossa, amassada. Tem palha, tem... Opa, Marlid. Vai. Nice. Essa Mikael acha que é invisível, mano. Nossa, eu gosto de palhares. Oh! Meu Deus. Minha missão. Tchau.